Ontem a gente desvendou detalhes sobre a construção do Centro de Convenções da PUC. Hoje tem a segunda parte da reportagem que é uma parceria da PUC-TV com o programa Opinião em Debate. Aqui a parte, por exemplo, de iluminação, a parte que é técnica, que permite, por exemplo, um show internacional com grande capacidade de volume, de iluminação, isso tudo foi projetado para ser o que o artista precisar tem aqui? Tem, tudo que precisa tem aqui para fazer um bom show. Tem instalado hoje, nós estamos com 318 refletores, mas temos mais de 200 guardados. E se precisar a gente pode incrementar o show. A parte do cenário toda é composta de varas de iluminação e varas de cenário. Nós tivemos shows aqui onde as pessoas penduraram mais de 40 peças de cenário nas varas e durante o espetáculo essas varas subiam e desciam com aspectos, com partes do cenário. Então, vários shows e espetáculos já ocorreram aqui, utilizando esses recursos do teatro satisfatoriamente. Nós tivemos uma motivação inicial para o tamanho dessa estrutura, que era muito errazão. A universidade tem 16 auditórios, de tamanhos diversos, 700, 500, 400 lugares. E o que a gente observava, tanto conosco, quanto com a Universidade Federal, quanto com outras faculdades, é que chegava o instante que precisava sair da instituição para ir fazer formaturas, congressos em outros lugares. Congresso de Odontologia, Medicina, Área de Educação, sempre procurando outros lugares, nem sempre se comportava. E gente vindo de outros estados e países, e a estrutura estava um pouco aquém. Então, da parte das formaturas, nós temos que dar um ponto final nisso. Então, tanto o reitor da Federal, nós tivemos um, vamos dizer, um diálogo, um acerto sobre isso, criou lá um centro importante de eventos também, sobretudo para essas atividades acadêmicas, e nós concebemos essa estrutura para a própria universidade, imediatamente, mas também dissemos, vamos colocar alguma coisa também para Goiás, também para o país. Sendo uma referência, porque a localização geográfica nossa, ela é estratégica, é importante. O custo também financeiro de fazer um evento, ou em Brasília, ou em Goiás, aqui o custo é menor, de rede hoteleira, a parte de alimentação. Então, claro que as pessoas podem ter, no centro geográfico do país, próximo à Brasília, uma possibilidade importante. Prevíamos também que, de fato, ocorreu, o aeroporto passaria por uma reforma, uma adequação. Então, isso foi melhorando as condições. E ainda tinha uma medida do centro de convenções, que ela era um pouco menor. Mas aí aconteceu o acidente em Santa Maria, da Boatequice. E todo o projeto, nesses 30 meses, teve que ser reformulado dos alicerces ao telhado, porque tivemos que fazê-lo com grandes vazões de corredores laterais, também, gigantescos. Isso aumentou enormemente. E depois fomos olhando também o aspecto estético, o jeito de fazer os pisos, a forma de fazer a pintura do concreto para não ficar à vista, ficar uma apresentação melhor. Então, claro que um centro de convenções bonito, ele também tem a sua linguagem e atrai, deixa um conforto maior a quem aqui participa. Nós procuramos fazer uma visita geral em todo o país, além de, claro, visitar por internet outros lugares do mundo, mas, sobretudo, a equipe que estava desenhando, o arquiteto principal, o professor Rui, e a equipe ia aos teatros em outros estados do Brasil para ver que aspectos podia, inclusive, corrigir do que havia de problemas nesses locais. Nós podemos afirmar que no centro-oeste nós temos uma das maiores estruturas teatrais do mundo.